que tá fazendo um trabalho, além de divertido, além de divertido, que tá fazendo um trabalho importante, importante, pra alertar as pessoas. Eu tenho a honra de receber e a alegria de receber a turma do Pacaraca! Que alegria ter os senhores aqui, hein? Eu queria te cumprimentar. Opa! Mas não, 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 mas eu sei o que acontece. O que que é? Eu sei o que acontece. O que que acontece? O que que acontece quando te cumpriu? O que que acontece? O que que acontece? Ah, você me engana! Você sabia que a gente te ama muito, você, do coração? É verdade, é mesmo? Eu amo muito você também. Não, pra nós, é sério, pessoal, pra nós, você, Zucca, é um dos animadores de televisão mais bacanas, mais divertidos. Porque você é legal pra caraca! Ah, eu adoro você, eu tava morrendo de saudade. De verdade. Sem contar que é um dos maiores salários que tem aqui, né? É claro, cara. Pode falar isso. Que é isso? Quem me dera, quem me dera. Mas que alegria ter vocês aqui. Valeu, obrigado. Muito, muito, muito obrigado. De nada. Muito obrigado. Nós estamos mais felizes porque hoje nós tivemos a oportunidade de estar no seu programa junto com uma dessas dubladoras que você acabou de mostrar. Tem uma que nós somos fãs e inclusive a gente queria fazer o curso dela, que ela faz cursos, né? É verdade. A que fez a Jess. Que legal. Nós somos apaixonados por ela também. Pô, que bacana. A dublagem é muito legal. Eu sou louco. Eu adoro também. Eu fiz um curso de dublagem. Eu sou apaixonado por isso. Você imita alguma coisa? Eu imito nada. Eu imito o Bob Esponja. Tudo bem. Vamos para a festa do Bob Esponja. É bom? É bom. É, Zucca. Eu gosto muito de você, Zucca. Eu gosto. É, eu gosto de você. Mas vai também. Gostou? Eu gosto de você. Agora. Agora. Quase. A garota conseguiu. Isso é sempre a dancinha do Zucca ainda, ou não? Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Começa você primeiro para mostrar para o pessoal de casa. Vai, gente. Senhor. Senhor, espera aí. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, garoto. Muito bem. Não esqueceram. Daqui a pouco a gente vai ter um bate-papo sério com eles. Porque eles utilizam de forma lúdica, essa forma lúdica, essas brincadeiras, para falar com as crianças e com os adultos, para dar um recado super sério. Mas antes disso, deixa eu animar o nosso dia com um pouquinho de música. Posso? Vamos cantar. Com vocês, turma da opacaraca. Uhul! Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar para tirar coco. Eu quero me trepar no pé de coco. Eu quero me trepar para tirar coco. Depois eu quero quebrar o coco. Para saber se o corpo é ovo. Para saber se o corpo é ovo. Depois eu quero quebrar o coco. Para saber se o corpo é ovo. Para saber se o corpo é ovo. Tem gente dizendo que eu sou louco. Que eu só falo em tirar coco. Realmente eu quero quebrar o coco. Realmente eu quero tirar o coco. Depois eu quero quebrar o coco. Para saber se o corpo é ovo. Para saber se o corpo é ovo. Acabou. Uhul! Acabou. Tem que ser top aqui. Foi rápido? Opa. Eu estou de meia. Agora sim, hein? Eu estou de meia. Bem que eu percebi. Para poder pular com vocês. Aí está bom. Para ficar mais confortável. Vai. Vamos fazer a mistura da tua dança. Com aquela de sucesso. Como é que é? Vai lá. Espera aí. Espera aí. Faz aí. Eu seguro. Dá. Vai. Não, vai ter que fazer também. Vai. Como é que é? Olha aí. Como é que é? Nossa, que difícil. É muita concentração isso, bicho. Tem que ter... Muita concentração, motor. Não tem, velho. Eu não tenho tudo isso. Assim. Vamos falar de coisa séria aqui. Sério, vamos lá. Ó, essa turma usa o acesso à garotada. Agora vamos super sério. Eles divertem as pessoas. Eles conscientizam as pessoas. Eles levam coisas boas. Mas neste ano específico, eles têm uma missão muito legal. Tem que falar de saúde. Fazer um alerta. É isso, não é? É. Dengue, cara. De novo. E está forte pra caramba. E São Paulo é uma das... Aliás, é uma não. É a região que mais tem casos de dengue no Brasil. São quase 700 mil casos no Brasil. E a gente precisa parar com isso. Infelizmente, com muitos registros de mortes, já. É verdade. E está aí, ó. A campanha nossa está no ar. Olha que legal isso, gente. É uma parceria com o Sidney Oliveira, que é seu amigo. Meu brother, Sidney. Obrigado, Sidney. Parabéns. Parabéns por investir nisso. Porque o Sidney está usando algo lúdico, inteligente, que chega até a criançada, consequentemente. Se você conscientiza a família, você fala pra criança, a criança fala pro pai, fala pra mãe, fala pra avó, e você começa a ensinar a família. Sidney, você arrasou como sempre. E era justamente essa a ideia. Era falar com a criança de uma forma divertida, alegre, interessante. Por isso que... Aprenderam o melhor remédio. Vamos lá. E daí surgiu a campanha da Degui, que está fazendo o maior sucesso no Brasil. O que vocês ensinam? Bom, a gente ensina a garotada. A gente vai nas escolas. A gente vai em eventos. Inclusive, a gente vai estar agora, sábado, na Festa dos Famosos. Está aqui, nesse fim de semana. É lá no Jockey Club. Legal. Que é um evento da Karina Bach. Isso. Vai ser bem legal, vai ser muito bacana. Da Nádia Bach. E a gente vai nas escolas, vai nos eventos. Que é a mãe da Karina, que é uma pessoa muito querida. Beijo pra família. Ensinando pra garotada como ela deve ajudar o papai e a mamãe a evitar que a dengue aumente. Vamos fazer isso agora, então? Vamos. Vamos dar algumas dicas legais? Vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem que fazer na nossa casa? Como é que a gente previne? A gente tem que se livrar desse mosquito. Como faz? Primeira coisa, né, Pepita? Vai, Pepita. Toda água que ela fica parada, acumulada, pode ser suja ou limpa, não pode acontecer. Então você que está em casa, mamãe, papai, amiguinho, amiguinha, se você notar que tem jarro, tem gente até que bota... Garrafinha, aquela tampinha de garrafa também, né, Pepel? Não pode deixar a água acumulada. Até tampinha, às vezes refrigerante, fica com um pouquinho de água, aquilo pode ter um pouco... Caiu ali no quintal, está virado hoje, começou a chover, estava quente, aí começou a chover, sobrou um pouquinho de água, você pode estar criando ali mosquitos. Pronto. Basicamente, se todo mundo evitar o acúmulo de água, seja sujo ou limpa, a redução da doença e do mosquito é muito grande. Por isso, garotada, vamos promover isso, vamos dar nossa contribuição, crianças, porque tem outras formas de você combater. Uma delas é, inclusive, ajudar o meu ambiente. Isso. Não jogar plástico nas ruas, ajudar a mamãe até economizar água. Isso. E tudo isso faz com que a nossa saúde mantenha-se muito mais legal. Quem estiver em área aqui, onde está tendo uma incidência muito grande, lembrar de usar o repelente, que é fundamental. Isso. Que vai ajudar também. Então, são coisas que a gente pode e deve fazer. Eu quero dar parabéns para vocês. Dar parabéns ao nosso amigo Cid, que teve essa ideia, é claro, mas pelo trabalho de vocês. Porque o que vocês fazem é muito legal, utilizar essas brincadeiras para conscientizar a garotada e, consequentemente, as famílias. Eu sou mais fã de vocês ainda do que o Jair. Mais que maravilha. É que a gente vai até as crianças, não precisa nem a criança, não só as campanhas na TV, mas a gente vai até a criança, explica como é que é. A gente faz brincadeiras e jogos promovendo a questão da limpeza e da defesa contra o mosquito da dente. E a criança aprende mais fácil que os pais. É verdade. Você conscientizar a criança, os pais também acabam indo... Você falou uma vez, eles não esquecem mais. Com certeza. Escuta, como é que se a galera quiser encontrar esse material de vocês, está onde? Está nas redes sociais, está na internet? Bom, dá uma pista boa aí, vai. Primeiro você pode ir lá, lá no hashtag, aprender é o melhor remédio. Aprender é o melhor remédio. Lá tem vários outros vídeos, né, Pipita? E você pode seguir a gente, arroba pacaraca. Tá. Você sabe o que significa pacaraca, né? Não. O teu programa é legal, pacaraca. Pacaraca, meu! Essa turma é legal, pacaraca! E você pode seguir, inclusive a gente vai botar um vídeo, acabamos de colocar um vídeo falando um segredo do Zucca. Ixi! Sério? Está no nosso Instagram, olha aí, o segredo do Zucca. Que só eu sei que a Marcia e o Steven falou. Caraca! Vamos só ver o que é. Gente, obrigado. Vocês vão voltar? Sim! Promete? Claro! Eu vou te cumprimentar, você pode me enganar, não faz mal. Ah, meu irmão, obrigado, velho, obrigado. Que alegria. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Fá! Obrigado, gente, obrigado. Valeu! Sucesso! Valeu! Obrigado, obrigado, obrigado! Tchau, gente! Muito legal, né? Pô, é tão legal isso. Você vê só, a mensagem pode ser uma mensagem super séria, mas ela não precisa ser careta, ela não precisa ser dura, ela pode ser acessível. E é isso que eles estão fazendo aqui. Vamos acabar com esse mosquito da dengue. Pô, eu vi o registro de morte já. É muita gente morrendo ainda por causa disso. Todo ano, todo ano, todo ano está piorando, né? Vamos conscientizar a garotada, quem sabe a gente consiga conscientizar os pais assim. Tem novidade hoje no programa, eu estou muito feliz.